Pessoal, liguem-se aos direitos da lojinha Lojinha oficial no Instagram, no Facebook e no Youtube Bye bye! Tchau! 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 Um pouquinho na brincadeira, agora dá para fazer-nos, já estamos muito poucos, já dá Vamos lá, troca, troca, tem que ir bolado ao posto, vai lá, troca, troca, rápido, rápido Traca, troca, 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 troca Traca, troca! Traca, troca! Lado, puxa, lado, puxa! Traca, troca! O que é que nós combinamos? As pessoas que estão deste lado têm que ir para aquele lado para pegar o outro par. Isto está tudo feito, o jogo está viciado, isto é só uma torta, isto é só uma torta aqui, vamos lá. Traca, traca! Traca, traca! Traca, traca! Traca, traca! Traca, traca! Traca, traca, traca! Traca, traca, traca! Traca, traca! Traca, traca! Traca, traca! Traca, traca, traca! Era para ser a última, mas ainda quero mais uma, acho que isto é normal. Traca, traca, traca! 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 Vem, no ful, vem, no ful, vem, no ful, vem. Futuralmente, deixe o pulo. Um curso de emprego e fortaz. Du, pra o ful, du, pro ful. E pro bola sem ela. Eu acho que já tô ficagago. E em casa de chupada, ele diz que a situação amada é uma canção que vive, que vive, que vive assim. E não cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mexou, me mexou, me mexou, me mexou, me mexou, me mexou. E eu, que vive, 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 que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL